Vê se toma cuidado que eu tô pegando fogo Vai ter que ser certeiro, hoje eu quero bem gostoso Tá muito quente aqui, eu tô morrendo de calor Chata tá pegando fogo, é tesou, não é amor Ai, 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 você me dá muito calor A minha chata é o incêndio e teu pau é o extintor Ai, 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 você me dá muito calor A minha chata é o incêndio e teu pau é o extintor Chachata tá pegando fogo, é tesou, não é amor Ai, 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 você me dá muito calor A minha chata é o incêndio e teu pau é o extintor Vai, vai, ai, ai, você me dá muito calor Ai, 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 você me dá muito calor A minha chata é o incêndio e teu pau é o extintor Vê se toma cuidado que eu tô pegando fogo Vai ter que ser certeiro, hoje eu quero bem gostoso Tá muito quente aqui, eu tô morrendo de calor Chata tá pegando fogo, é tesouro ou é amor? Ai, 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 você me dá muito calor A minha chata é o incêndio e teu pau é o extintor Ai, 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 você me dá muito calor A minha chata é o incêndio e teu pau é o extintor Chata tá pegando fogo, é tesouro ou é amor? Ai, 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 você me dá muito calor A minha chata é o incêndio e teu pau é o extintor Ai, 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 você me dá muito calor A minha chata é o incêndio e teu pau é o extintor Amém! O que é amor? Baby, não me hurt, não me hurt no more Baby, não me hurt, não me hurt no more I don't know why you're not there I give you my love, but you don't care Say, what is right and what is wrong Give me a sigh, what is love? Baby, don't hurt me, don't hurt me no more What is love? Baby, don't hurt me, don't hurt me no more Oh 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 O que é amor? O que é amor? Baby, don't hurt me, don't hurt me, no more Don't hurt me, don't hurt me I want no other, no other lover, this is our life, our time We are together, I need you forever, this is love What is love? Baby, don't hurt me, don't hurt me, no more What is love? Baby, don't hurt me, don't hurt me, no more What is love? Baby, don't hurt me, don't hurt me, no more What is love? Baby, don't hurt me, don't hurt me, no more Baby, don't love me, don't love me, no more Baby, don't love me, don't love me, no more Marcha, Marcha Marcha, Marcha 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 Lots of love Marcha 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 Marcha